Coração 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 Esse meu caminhãozinho Ela é areia demais Se uma viagem não der Faço mais Ai, ai, ai No álcool a gente se emociona E o coração sabe disso Qualquer esquema é romance Romance é prejuízo Esse vestido colado Que a minha mão apaixona Minha boca chega a saliva Nessas morena grandona Será que ela me deu moral? Ou eu tô bem iludido no grau? Essas pernas grossas Um cabelo preto Piscando pra mim, né, mamão? Ai, ai, ai Se essa roupa cair Meu coração cai pra trás Eita, morena gostosa Dá pra caralho Ai, ai, ai Esse meu caminhãozinho Ela é areia demais Se uma viagem não der Faço mais Ai, ai, ai Se essa roupa cair Meu coração cai pra trás Eita, morena gostosa Ai, 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 ai Esse meu caminhãozinho Ela é areia demais Se uma viagem não der Faço mais Ai, ai, ai Amigo Vamos dar várias viagens Mas nós chegamos Não tem jeito Ai, ai, ai Leite Romar Obrigado Porque prova Obrigada.